1, 2, 3 Eu vou mostrar pra vocês 1, 2, 3 Eu vou mostrar pra vocês 1, 2, 3 Eu vou mostrar pra vocês Que o frevo Dobra vocês Jogue as mãozinhas Pra o ar Balance pra lá e pra cá Desse jeito Vocês vão ver Esse frevo Botar pra ferver Sintonize nas rádios Peça outra vez Nesse balanço louco Eu vou dobrar Vocês E se meu frevo tocar E a turminha Gostar De ouvido colado Na sintonia legal Vou mostrar pra vocês O que? Que o frevo Dobra vocês 1, 2, 3 Eu vou mostrar pra vocês 1, 2, 3 Eu vou mostrar pra vocês 1, 2, 3 Eu vou mostrar pra vocês Que o frevo Que o frevo Dobra vocês Essa vai Para as autoridades Incompetentes De cultura Do estado de Pernambuco Que trata o frevo Como uma propaganda Política Para atrair Turistas Somente para o carnaval Eu vou dobrar vocês Da rádio Da imprensa Pernambucana O frevo Vai dobrar vocês O frevo Não é só o carnaval Não é uma vez por ano O frevo É patrimônio Imortal É patrimônio Do nosso povo Pernambucano O frevo É pra se tocar Todos os dias É voer meu povo Viva o frevo Viva o passo Viva o mestre Nascimento do passo 1, 2, 3 Eu vou mostrar Pra vocês 1, 2, 3 Eu vou mostrar Pra vocês 1, 2, 3 Eu vou mostrar Pra vocês Que o frevo Dobra vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau